O lateral Bruno Teles com 24 anos tem feito da regularidade o cartão de visita em suas boas atuações com a camisa do Vitória de Guimarães pelo Campeonato Português. Já são nove meses jogando no exterior, período do qual o pai que vive em Alvorada, sul do Tocantins, ameniza torcendo e relembrando a carreira do filho até a transferência ao exterior. É legal, é legal depois quando a pessoa chega num patamar que ele está hoje, graças a Deus, pelo que ele já passou, quando ele saiu daqui, com faixa de 12 para 13 anos de idade, foi para o Goiás, nas categorias de base do Goiás, e quando ele já estava num patamar legal que era nos juniores, e aí não deu certo mais no Goiás, foi para o Grêmio, e lá no Grêmio, graças a Deus, ele se profissionalizou, o mano deu uma força para ele, ele se profissionalizou, e foi assim que ele surgiu no cenário, fez várias partidas pelo Grêmio, e graças a Deus hoje ele está em Portugal e está muito bem. Mas nem tudo foi motivo de flores para o ótimo momento que o jogador vive lá fora, principalmente depois do bom começo com a camisa do Grêmio em 2008. Na verdade, quando ele chegou a ser pegado ao titular do Grêmio, que ele começou a fazer uma sequência de jogo, ele teve o rompimento do joelho, do ligamento, foi onde ele ficou afastado oito meses dos campos, aí depois de oito meses ele voltou, teve um problema sério do tornozeiro também, que demorou muito a sarar, mas graças a Deus, depois que eu fui para Portugal, não teve mais contusão, e está sendo só glória, graças a Deus só glória, glória e glória em cima de glória, e eu tenho certeza que ele vai subir mais alto ainda, pelo que ele está apresentando dentro do Vitória de Guimarães. Mas a situação é outra. As lesões fazem parte do passado. Um bom campeonato português significa voos mais altos. E por que não um retorno ao Brasil para matar a vontade do pai? Eu sempre fui vascaíno, eu sou vascaíno desde menino. É claro que se ele vestisse a camisa do Vasco para mim, seria ótimo, né? Mas melhor ainda se ele pudesse vestir amarelinho um dia, cara, aí seria muito para mim, né? Mas coração de pai é tudo. Se vestir é do Flamengo também, não tem problema. Não, não tem não, não tem não. De jeito nenhum. Acho que o clube, independente disso aí, ele é um profissional, eu acho que é onde dá para ele jogar e a gente vai acompanhar e vai torcer a mesma coisa. Mas na vida nem sempre as coisas acontecem como todos querem. Primeiro a afirmação para quem sabe a realização do sonho. Por que não dizer de Bruno Tedes ou até mesmo do pai? A felicidade, eu acho que a gente espera, futebol certamente, a gente tem que esperar tudo do futebol, né, cara? Onde a gente menos acredita, as coisas aparecem. Eu tenho certeza que pela sequência de jogos dele hoje lá em Portugal, a adaptação dele que foi rápida, né, e o campeonato para ele que está sendo muito bom, eu tenho certeza que ele vai dar mais um salto muito grande. Eu acredito que logo logo ele está já num outro clube já de nível bem... Não que o time dele lá não é um time muito bom, mas eu acredito que ele vai dar um salto bem maior ainda na vida dele. Porque ele quer isso, é uma coisa que ele almeja, né?